Pera aí que isso não é um clickbait e vai até o final do vídeo comigo porque eu vou dar uma dica que você não pode perder. Roda a vinheta aí, vamos logo pro vídeo. Olá, eu sou a Lola Miller, seja bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre o rumor da HBO Max ser cancelada. David Zesla, ele é o CEO, presidente da Discovery. Ele comprou a Warner Bros. Cara, eu sempre achei que a Warner Bros. era bem maior do que a Discovery. Se não, comenta aqui embaixo, por favor. Enfim, dia 8 de abril de 2022 foi vendido a Warner para Discovery. HBO Max e Discovery Plus agora é uma só. Se em que Zesla firmou o negócio, ele entrou numa dívida de 282 bilhões de dólares. Basico, né? Super básico. E ele prometeu que vai cortar 15 bilhões de gastos em dois anos. E não é que o bichinho fez o que prometeu? Cara, além de ele cortar o CEO da Warner Bros., que é o Jason Killer, ele também começou a mexer no mundo inteiro. Ele cortou um monte de vice-presidentes e gerentes. E a América Latina não foge dessa com o corte do gerente. Luiz Duran. E eu só estou entrando em ênfase aqui, porque isso pode causar um grande prejuízo nas telenovelas, pá, novelas do Brasil, tá? Porque é um núcleo de dramaturgia recém-criado em 2020 aqui no Brasil, com o comando de Silvio de Abreu e Mônica Albuquerque. Esse núcleo de dramaturgia demanda muito dinheiro. Por isso que também entra na zona de risco. Vai acabar tendo corte de roteiros, cancelamentos ou até mesmo nem sair do papel o projeto. E não parou por aí. Ele fez outros cortes. A animação Scooby-Doo Holiday Hout, que ia sair o seu segundo filme, o primeiro foi lançado em 2022, também foi cancelado, mesmo já estando quase pronto. E a Batgirl não escapa dessa. Com o filme já inteiro pronto, 95% do filme pronto, foi cancelado, mesmo já tendo gasto 90 bilhões de reais. Eu acho um tremendo desrespeito com os atores. E esses cortes que eu tô falando, gente, foi depois de semanas que se concretizou a compra da Warner Bros. O cara foi... o cara tá com pressa. Isso a gente sabe, a gente tá vendo que o cara tá com muita pressa. Só que aí bate uma preocupaçãozinha, gente. Porque a Warner Bros. ela já tem vários boatos. Ela tem uma mania de causar o bafafá. Ela tem mania de levantar as poeiras, né? Ela faz isso. Só que uma coisa ninguém pode negar. Ela é baseada em história, sabe? Ela é clássica. Ela tem o poder de gerações. Será que isso vai mudar? Esse é o maior medo dos fãs da DC. Principalmente os da DC Comics. Porque já foi vetado um filme de primeira deles, que era uma adaptação dos quadrinhos. E assim, cara... E Zasla já disse... Eu não quero mais saber da estratégia Warner Media em focar e expandir a partir do streaming. Blá, blá, blá. Então já deu pra ver que o cara vai mudar muita coisa. Principalmente as plataformas. E vai ter mudança de imagem, vai ter mudança de nome que ainda não saiu. Qual vai ser o nome? Mas já deu pra ver que o cara vai mudar muita coisa. E a previsão da HBO Max sair do ar nos Estados Unidos é entre junho e setembro. E logo após nos demais países gradativamente. Chegou a dica da Lola. A gente não sabe como que vai ser a plataforma. É bem possível que o Unifique mesmo, HBO Max e Discovery Plus. Mas o que a gente tem que pensar é que o valor vai mudar. Isso é fato, cara. Não tem como duas plataformas extremamente fortes, que demandam mais coisas... Não tem como não ter mudança no valor. Então já espera por essa, tá? E se você acha que aquele plano de desconto vitalício vai continuar... Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Isso vai mudar também. Só se o cara realmente muda... De, assim... De áurea, saca? Porém, você também vai ter duas plataformas em uma. E talvez pras pessoas que gostam de assistir Largados e Pelados. E também curtem muito assistir Game of Thrones. Talvez essas pessoas vão gostar dessa fusão. E as pessoas que não curtem Largados e Pelados, Animãos e Alves, assim vai. E curtem só essa plataforma. Talvez não vão gostar nem um pouco dessa fusão. Porque deveria ser muito parecido com a Disney e a Star Plus, né amor? Tipo, ela dá a opção de você pegar uma ou outra. São uma diferente da outra. E você tem a opção de... Ah, quero pagar essa. Quero pagar essa. Podia ser assim, né? E a dica amor é... Quando você for fechar o pacote ano que vem, não feche o anual. Feche o mensal. Porque do jeito que as coisas estão indo, é melhor você garantir um mês de cada vez do que talvez ter um prejú de um ano aí. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Se você gostou da dica, já dá aquele like maroto. Já se inscreve no canal. Já salva o vídeo. Já manda pros parceiros, já avisando eles. Todo mundo que tiver aí, tipo, é o Max, você fala assim, amigo, pelo amor de Deus, assiste esse vídeo. Já deixa seu comentário aqui. Se você tiver alguma ideia, já lança ela aqui também. Isso é muito importante pra gente. Um grande beijo e a gente se vê todas as quartas e quintas, às 8 da noite. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.